De acordo com a Lei Distrital 5.969, 2017, Código Penitenciário do Distrito Federal, é correto afirmar que a pessoa privada de liberdade tem direito a receber visitas regulares do cônjuge ou de pessoa que com ela viva em situação análoga, sendo dispensada a comprovação formal da união estável e permitido o cadastramento de só um pessoa a cada 12 meses para fins de visita. Outros familiares e amigos, salvo os que estejam expressamente proibidos por decisão judicial, cadastrados até o limite de, também estão autorizados a visitar a pessoa privada de liberdade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso. O gabarito é falso. Artigo 67. A pessoa privada de liberdade tem direito a receber visitas regulares do cônjuge ou de pessoa que com ela viva em situação análoga, sendo dispensada a comprovação formal da união estável e permitido o cadastramento de só um pessoa a cada 12 meses para fins de visita. Parágrafo único. Outros familiares e amigos, salvo os que estejam expressamente proibidos por decisão judicial, cadastrados até o limite de 10, também estão autorizados a visitar a pessoa privada de liberdade.